Essa semana eu falei muito sobre extraterrestres, planetas. Eu acredito muito, os anjos são extraterrestres lotados. O Sol é o seguinte, o Sol é um mistério muito grande. O que é o Sol? A ciência explica. O Sol é um bocado de gás se transformando em outro gás atomicamente. Então, os átomos vão se fundindo de um em outro lugar e vai se formando o Sol. Aí uns dizem, o centro do Sol é gelado. Outros dizem, o centro do Sol, a temperatura é menos do que na borda do Sol. Sabemos que, o que nós sabemos? Que Deus é o nosso Sol e que o Sol mantém a vida. Sem o Sol, os nossos planetas não existiriam. O Sol é uma fusão atômica, sim, que gera bilhões de energia. Dois ou três gases se transformando em um. O Sol pode ser um portal, sim. Foi feito por Deus. E pode até ter gente morando dentro do Sol. É porque a nossa estrutura física não tem a ideia de que o Sol chegou lá e se queima, rapaz. Sim, queima a nossa carne. Mas se tiver uma outra estrutura que não for carne. Você está entendendo? Então, Como a luz conduz alguma coisa, a luz é condutora. A luz, o Sol é luz. Você é luz, é raios, estrela e lua, manhã de sol. Então, a luz, ela conduz as coisas. Os portais são feitos de luz. Os mensageiros de Deus são transformados na luz. Deus habita na luz, não há variação, nem de cor, nem de intensidade. As vias lácteas são feitas de luz. E a primeira coisa que Deus fez para criar a vida na nossa terra foi a luz. O Sol é um agente atômico, que mantém toda a vida aqui. Sem o Sol, todos nós, todos nós, todos nós, acabaríamos em menos de uma semana ou duas. A terra congelaria, não nasceria nenhuma planta, nenhum musgo, nenhum lodo. Peixes morreriam, vacas morreriam, árvores morreriam. E o homem, possivelmente, a gente ficasse aqui ainda vivo, dois ou três meses. Mas morreriam, mesmo que tivesse comida, mas de infecção. Porque nós precisamos do Sol para não infeccionarmos. Para criarmos uma vitamina chamada vitamina D. Então, o Sol é um mistério muito grande. Na verdade, nós somos cercados de mistérios. Nós somos cercados, nós somos uma ilha de certeza, arrodeados por um oceano imenso de incerteza. Então, uma coisa sabemos, Deus é Deus. E que Deus pode gerar vida dentro do Sol. Sim. O cara tem um portal, na baixa da égua, entra, sai lá do Sol, lá é geladinho, parece um ar-condicionado. Por que não? Nós achamos que somos sabidos porque criamos um ar-lo, um... um micro-ondas. A nossa tecnologia e a nossa justiça são um trapo de imundícia. É tudo imitação lá de cima. A nossa tecnologia é tudo imitação lá de cima. O pai, o pai da música, que é o oceano de pif, né? Que é aquele oceano... Que é aquele piano de órgão, né? É o pai da música e a mãe é a harpa, né? Aquilo veio de anjos, né? Então, existem milhares de hostes de anjos, diversos tipos de anjos, e do jeito que a gente foi formado, da Terra, Terra, você é feita de Terra. Pode ser que alguém tenha feito alguém de Sol. Que cara ganha, tem gente que a pessoa pode ser feita de Sol. Pode. Os Espíritos não são feitos de eletricidade, de energia. Deus pode ter descido lá no Sol e faça assim, não sei o que lá, e nasce o cara do Sol. Sim. Aí o cara do Sol não vai se queimar com o Sol. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Então, como nós somos de barro, e todos os elementos da Terra, níquel, ouro, ferro, nós temos, Deus pode ter feito alguém de Sol, Deus pode ter feito alguém de gás, né? É, sim. Um Espírito de gás, um Espírito de Sol. Eu sei que Deus é tão grande, tão grande, que, mesmo sem compreendê-lo, que eu nunca vou compreender Ele como Ele é, a Bíblia diz que a gente vê e conhece Deus em parte, só os teólogos não acham que sabem de tudo, né? Mas nós amamos Ele. e Ele nos ama, porque Ele é o nosso Pai. Quem fez a gente foi Ele. E um dia estaremos com Ele e Ele conosco para sempre. E teremos amigos, anjos, anjos de Sol, anjos de Lua, até o Sol mesmo. Tem Sol amarelo, Sol cor de rosa. Ah, a minha mulher vai gostar do Sol cor de rosa. Tem Sol cor de rosa, viu, Chiquinho? Tem Sol azul, tem Sol amarelo. O nosso Sol é amarelo. Né? É. Tem Sol da Lua e vermelha? Tem. Tem Sol vermelho. É. Hoje, é o Sol dos amores. Não, é o Sol. E tem um lugar que não precisa nem de Sol, Chiquinho. Tem uma parte na nossa Vinha Láctea que ela é toda acesa. E como é que as pessoas dormem de noite, hein? Não tem noite. É tudo aceso. e lá tem uma luz que não é do Sol. Lá tem uma luz lá. E como é que nós explica? Não sabe. A gente lançou uma explicação da Baixa da Égua. A explicação da Baixa da Égua. Mas é uma explicação que a gente não sabe nem se é verdade. Né? Então, uma coisa certa. Um dia, teremos muitos contatos. Anjos de Sol. Né? Anjos... Porque o anjo foi feito de alguma coisa, não foi? E existe uma ligação muito grande de anjos e tesouro, tá? Anjos e tesouro. Antes de Lúcifer cair, ele andava entre as pedras preciosas. Para que andar em pedras preciosas? Ele era ostentador? Ou as pedras preciosas faziam bem a ele? Ou ele foi feito de algum tipo de pedra preciosa? Depois que ele caiu, ele anda entre as pedras afogueadas. Mudou totalmente. Então, nós fomos feitos de barro. Babá, ro, ró. eu, você, todos nós. Mas, Deus pode ter feito seres de estrela, de sol, da lua, que a lua é feita de chumbo. Pode ter sido feita de chumbo, de ouro. Então, Deus é Deus, né? Deus é Deus. e a árvore? A árvore é feita de que? A árvore sai do chão. A árvore é uma vida maravilhosa. Eu fico olhando para as árvores, fico admirado como é que aquela vida explode, sai da terra, bota suas raízes. É um ser vivo maravilhoso, né? As árvores, veja aí o mistério das árvores, Jair Lúcio de Acese, tá? Toda a vida depende das árvores. Toda a vida. Então, o sol pode ser habitado, sim. Eu acredito que todo o universo é habitado e existem até seres intraterrenos. Eita! Isso é poêmica, poêmica. É poêmica. Mas, eu acho que o universo é habitado, tá? E muito. Nós é que estamos afastados por alguns problemas. Veja aí.